Chora É tua vez de chorar Nunca mais Este amor zombarás Por ti Eu vivia chorando E hoje vens solução Meu amor implorar Sempre tive esperança De te ver a meu lado De contigo sentir A razão de existir Eu, porém, te confesso Nunca pude esperar Que algum dia viesse Nos meus braços chorar Eu, porém, te confesso Sempre tive esperança De te ver a meu lado De contigo sentir A razão de existir Eu, porém, te confesso Nunca pude esperar Que algum dia viesse Nos meus braços chorar Eu, porém, te confesso Não lera Música E aí